Olha quem eu encontro por aqui, Papai Noel, com licença, obrigada, em carne e osso. E eu pensei que o senhor não existia, criatura, que era história de trancoso. Como o senhor está, bom velhinho? Senhora Elaine, pra ser sincero, a vida está um saco. No seu caso, um saco vazio e mole. Pelo contrário, eu estou é de saco cheio pra saber quando passa a pandemia e qual data posso oficializar o Natal. Por que o senhor não marca o Natal lá pro final de junho, depois do carnaval? O que você tem feito da vida, Jarelene? Eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, abrindo as pernas fácil por um iPhone 12, Axi Plus. Jarelene, você não quer me auxiliar na entrega de presentes? Papai Noel, por favor, você não está me comparando com a rena, né? Aquele bicho amarmotado. Não, muito pelo contrário, você é linda. São seus ovos, com licença, obrigada. Papai Noel, uma curiosidade. Pode falar. Papai Noel, me responda sem frescura, sem encabulamento. O senhor não se arrepende, não, de atender as cartinhas desses políticos corruptos? Que roubaram os respiradores e mataram o povo? Que botam dinheiro no fundo da cueca? Que traem o eleitor? O senhor não se sente parte da máfia? É, Jarelene, você tocou num ponto muito delicado. Ei, papai Noel, nunca houve um arranca-rabo assim do senhor confundir, por exemplo, de entregar o presente da amante na casa da titular, não? Sim, no Natal passado, por exemplo, entreguei um vibrador GG para a esposa do cara ao invés da amante. Se eu estivesse no lugar dela, eu nem ia reclamar, eu iria fazer uso, com licença, obrigada. O problema foi a dedicatória do presente. Estava escrito, João Carlos, vai brincando aí com esse brinquedinho, enquanto eu me livro aqui da barriga de vaca. Vixe, aí ele botou o pinto dele, foi dentro de uma colmeia de abelha. Com licença, se lascou. Foi uma baixaria só. Até minhas renas apanharam nesse dia. Ei, papai Noel, no seu saco de presente, o senhor vai trazer muitas vacinas para combater esta praga, desta porra, deste Covid e salvar nós? Dependo da liberação da Anvisa. Ixi, essa Anvisa também, quem é essa mulher? Ei, o senhor não pegou Covid não, papai Noel? Apesar de ser do grupo de risco, lá na Lapônia, a gente não tem esse tipo de virose não, Jarilene. O senhor é muito brocha e mentiroso, com licença, obrigada. Que falta de respeito, Jarilene. Eu tô com fuleiragem com o senhor, papai Noel. Diga logo que o senhor leu minha cartinha, que vai trazer o meu presente. Sim, e achei estranho o seu pedido. Uma caixa com 10 peças de fio dental, você vai revender? Não, macho, eu quero esses biquíni, é pra postar eu, assim, no meu Instagram. É, aparecer bonito e arrumar um macho pra casa. E de preferência, com licença, obrigada, um cantor sertanejo. Pra fazer o... Tchê, 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 tchê. Boa sorte pra você, Jarilene. Obrigada. Rasga, Jarilene.